Alô? Alô. Oi amigo. Oi. É que você me deu um número ótimo na estação da Tiradentes. E tal. Isso. Você pediu pra me ligar pra você. É, eu dei meu número pra várias pessoas, na verdade. Ah, eu era um menino, tava de... Oi? De bolsa amarela. Ah, não me lembro, mas... É, eu não me lembro muito bem de todo mundo que eu distribuí o número pra várias pessoas, né? Lembra não? Não. Ah, tá. Mas era sobre o que? O que você queria, as intenções? Oi? Quais eram as intenções? Ah, distribuir meus números de telefone. Ah, era só dar o número de telefone? Isso. Só isso? Só. Não. É porque eu tô armado, tô aqui de pau duro, louco pra comer um cu. E eu quero saber se você vai me dar ou não vai. É, não, não posso, porque a minha ação era só distribuir o meu número de telefone e ver o que acontece. Ah, é pra ver o que acontece? Isso. Então tá bom, então. Quando você vê qual... Quando você... Quando você vê uma bolsa... ... Alô? 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 Pedro? Isso. Ué, você entregou um papel pra mim ontem? Isso. Tchau. 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 Tchau.